Festa do Corpus Christi Dez dias depois de Pentecostes, se celebra a solenidade de Corpus Christi. Em Bom Jesus da Lapa, a missa atualmente é celebrada na construção da Catedral, no bairro Amaralina, de onde sai a solene procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas, enfeitadas pelas escolas e pastorais, até a esplanada do santuário, onde foi encerrada a solenidade com a bênção de Jesus Eucarístico, presente no Santíssimo Sacramento.